A execução da pena após a condenação em segunda instância também vale para os parlamentares. Com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou um recurso do presidente da Assembleia Legislativa de Roraima. O deputado estadual Jauzer Renier Padilha, que preside a Assembleia Legislativa de Roraima, foi condenado a seis anos e oito meses de prisão pelo envolvimento no escândalo dos gafanhotos, que apurou desvios de recursos públicos no Estado entre 1999 e 2002. No STJ, a defesa do parlamentar alegou que a determinação do Supremo Tribunal Federal de Prisão após condenação em segunda instância não atinge os parlamentares, por terem imunidade. Mas o relator do recurso na terceira sessão, o ministro Nefe Cordeiro, não aceitou o argumento. O ministro explicou que a imunidade é prevista para casos de prisão cautelar sem flagrante de crime inafiançável e não se aplica a casos de condenação. Nefe Cordeiro ressaltou ainda que a decisão do STF deve valer para todos, sem distinção entre os parlamentares e os outros brasileiros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto